Eu estou conversando hoje com o arquiteto Raul de Patti e a gente está mostrando uma casa com projeto contemporâneo que fica em São Paulo, na Zona Sul. Raul, vamos falar um pouquinho mais de um parceiro seu, que é a Fremar Mármores, que está presente aqui na cozinha da casa. Que você usou o granito preto absoluto tanto em bancada como no piso, né? E nos banheiros a gente usou o mármore Carrara e um tampo preto também, o Nero Marquino. Então, o acabamento deles é perfeito, da Fremar. É uma firma super cuidadosa com o trabalho e vale a pena trabalhar com eles. E aqui na cozinha você usou o granito preto, né? E os armários brancos. Os armários brancos. Isso. Com os eletros inox. Todos eles inox, né? É uma coisa meio clássica, né? Então... Não erra. Não erra e depois... Você não faz uma casa para usar três, quatro anos. Você faz uma casa para... Se possível, e se estiver bem localizado e tiver aquilo que você quer para a vida toda, né? É verdade. Mas, então, você não pode entrar com fantasias, né? Nesses ambientes, tudo isso. Pode fazer uma fantasia num sofá ou numa coxa de cama, que de repente você vai e troca e pronto, né? Daí é de seis meses, de um ano, você troca o estofado. Mas na casa mesmo você precisa tomar cuidado. Raul, e na parte superior você usou madeira com maru no piso? Isso. São cinco suítes, né? Cinco suítes. Mas a gente vai mostrar só uma hoje, né? Isso. O quarto do casal são dois banheiros, né? O masculino e o feminino. E lá tem uma sala também de televisão, né? Para a família. E os quartos também, todos eles dão a vista para São Paulo aqui. A casa é voltada para isso, né? Nesse espetáculo de vista. Nesse espetáculo de vista. E a casa foi pensada para que se aproveitasse o local dela, né? O local e a topografia. Por isso tem os cinco andares também, né? Porque o terreno vai caindo, né? De frente para trás, tem um declive grande. Então, a gente aproveitou o máximo possível, né? E aqui nós temos um andar que é só parte de serviços e um andar de garagem, é isso? Um andar de garagem e um andar só parte de serviços e sala de ginástica, né? Deles. É um exercício. Para eles, sauna, um banheiro lá, chuveiro, tudo isso. Ao pontuar as características mais marcantes do projeto, o arquiteto Raul de Patti sintetiza. Dividir a casa apenas com elementos que marcassem os espaços, sem nunca fechá-los totalmente. Música 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 A Fremar trabalha com todos os tipos de granitos nacionais e mármores importados, com o melhor custo-benefício e qualidade impecável, além do know-how de 39 anos de mercado. Conte sempre conosco, faça um orçamento sem compromisso, conheça a nossa linha de produtos. Música Trabalhamos principalmente com laminados industrializados, madeira, como compensados MDF, milaminico e folhas. Trabalhamos juntos de alguns arquitetos competentes, como Ian Flores, em foco arquitetura, arquiteta Dina Eugênio e sal arquitetura, entre outros. Marcenaria é o trabalho de transformar madeira em arte. Música Há 10 anos no mercado, a Temperbox se solidificou como sendo uma empresa líder no mercado em coberturas, em vidraçamento e fechamentos especiais, lutando todo este tempo para conquistar espaço e clientes. Cada desafio vencido junto de nossos clientes, somando a experiência adquirida ao longo dos anos, transformou o que seria um sonho em realidade. A Temperbox torna-se hoje no mercado presente mais que uma empresa de destaque, uma família que visa o sucesso empresarial. Atuando em toda a grande São Paulo e interior, a empresa tem representantes para agilizar as necessidades dos clientes. A Temperbox realiza todos os serviços como espelhos, tampos, bisotados, fechamento de sacada guarda-corpo, laminados e temperados, Box alumínio e aço inox com roldana aparente, vidros serigrafados, esmaltados, curvos, termoacústicos e extra clear coberturas. Raul de Patti é apaixonado pela arte de criar espaços para se viver bem. Com talento artístico e expertise técnica, representa em seus projetos toda a versatilidade, ambientação e sofisticação que os clientes contemporâneos demandam. Além da experiência em desenvolver projetos residenciais de altíssimo padrão, o portfólio de Raul apresenta trabalhos de implantação de condomínios, clínicas especializadas, lojas e restaurantes no Brasil e exterior. Amparado pelos mais novos conceitos de sustentabilidade e por um histórico de cultura e inovação, os trabalhos assinados por Raul de Patti respeitam o perfil de cada cliente, conferindo aos imóveis um caráter exclusivo e de bom gosto. Os projetos privilegiam a utilização ampla dos espaços, com desenhos que propõem ambientes abertos, multifuncionais e racionais no uso de paredes e ângulos. Os estudos de acabamentos utilizam as ferramentas mais recentes da tecnologia da construção, resultando em propostas sempre inovadoras e originais. Raul, eu agradeço você por ter vindo mais uma vez ao programa. Eu fico muito feliz quando eu vejo o Raul vindo, porque eu já sei que vou fazer uma casa linda, que o meu telespectador vai se deleitar com imagens maravilhosas, porque ele é muito caprichoso e tem obras de arte, tem tudo de bom, muito espaço e tudo bonito, tudo chique, tudo elegante. Muito obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade novamente, Sevilha, de mostrar meu trabalho. Vem quando quiser. Obrigada. Eu agradeço vocês em casa por terem ficado comigo no programa de hoje. Eu espero revê-los na próxima semana. Obrigada e até lá. Obrigada. 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 Obrigada.